Estou feliz pelo meu retorno e acho que quando eu fui lá para o Inter, acho que eu voltei agora mais experiente, com outra cabeça. E eu vim para ajudar o Botafogo a subir para a Série B, que eu acho que é o que todos estamos querendo, é o que estamos trabalhando dia a dia para isso. E a gente só está pensando nisso e, se Deus quiser, vamos subir para a Série B esse ano. Boa tarde. Você foi num período para o Inter, no começo bom, mas depois o Inter entrou numa situação bem difícil. O time não vinha bem no Campeonato Brasileiro, tanto é que acabou sendo rebaixado, o primeiro rebaixamento da história do Inter. Você, não sei se você fazia parte dos profissionais, se você subia para treinar com eles e depois voltava para o Sub-20, mas o que você viu ali que você vai levar para a sua carreira? Convívio com jogadores, vestiário, direção, porque tudo que não dá certo no campo é reflexo do que acontece fora. O que você viu lá que você vai levar, não só aqui para o Botafogo, mas para toda a sua carreira, essa experiência negativa de conviver com o time que foi rebaixado? Olha, o time de cima, eu fui para lá no Sub-23, no Inter-B, e o time do Inter-B estava totalmente oposto do principal, que o que a gente disputou no 23 a gente ganhou, a gente foi campeão de tudo, e eu subia para treinar com o profissional. E o ambiente, mesmo com o time quase para a Série B do campeonato, um time como o Inter, o ambiente era tranquilo. Eu não via, eu passei isso no Paulistão aqui, e aí deu, era totalmente outro ambiente do Inter daqui. Eu acho que se eles se cobrassem mais, acho que o time eles tinham para não cair, mas o time que eu fui, que era o Inter-B, a gente foi campeão de tudo, ganhamos tudo, mas o de cima que caiu. Pouco antes da sua saída do Botafogo para ir para o Inter, você teve algumas poucas oportunidades, mas uma delas foi absolutamente emblemática, e eu imagino que não deve sair da sua cabeça de uma forma ou de outra, espero que positiva, não é? Aquele lance contra o São Paulo no Morumbi, que era um lance absolutamente determinante naquela época, ninguém te crucificou por aquilo, é condição de jogo normal, acontece, qualquer outro jogador poderia ter perdido aquele gol. Mas para você, como garoto, precisando daquela oportunidade, um jogo contra o São Paulo, no Morumbi, o mundo inteiro de olho naquilo, e um fator determinante para a sua carreira, e de repente aquela bola entra, talvez você nem fosse para o Inter, você continuasse aqui, ou teria... Enfim, são coisas que mudam a vida da gente. Como é que aquele lance funciona na tua vida? Espero eu que paro bem. Olha, aquele lance, como que eu vou explicar? Não tem explicação, né? Mas eu até brinco com os meninos aí, que depois que eu corri aquele lance, eu acho que eu perdi totalmente a confiança, que eu não fazia nem gol em treino, e a minha ida ao Inter, pode ser que eu recuperei essa confiança, e que agora eu voltei com outra cabeça, acho que eu voltei mais experiente. E esse lance, eu me... eu que me prejudiquei muito, porque eu que me crucifiquei, que eu não aceitava, é um gol que não pode perder, ainda mais na situação que o time estava. Então, acho que a minha ida ao Inter foi... foi um bem para mim, fez bem para mim. tanto que agora eu voltei, acho que com outra cabeça, e confiante. A respeito de característica, você, a gente, você como meia aqui, né? Você volta com essa mesma característica, ou lá no Inter você acabou fazendo outras funções de ataque, que você volta também, com possibilidades para o Rodrigo, até te usar de uma outra posição? Cara, o Rodrigo já me conhece, eu já trabalhei com ele aqui na base, e lá no Inter eu estava de meia, estava de meia, joguei de meia, alguns momentos, em substituições, eu ia, eu ficava aberto de atacante, mas minha origem era meia, lá eu só joguei de meia e de atacante. Mas o Rodrigo me conhece, ele vai me usar de um jeito aí que vai ser bom para a equipe. Só para fechar, em relação ao times do Sul que o Botafogo vai enfrentar, Ipiranga, tem ali também o Joinville daquela área, e só, né? São essas duas equipes, né? Você esteve lá de perto acompanhando, se não me engano, acho que o Ipiranga acabou sendo rebaixado no Campeonato Gaúcho, e se você tem a informação do Joinville também, essas duas equipes, você ficou lá, você deve ter, ali as informações dessas equipes, devem ser mais fáceis, até pela região. O que você sabe dessas equipes que você pode trazer aqui para o Botafogo? O que eu acompanhei foi o Ipiranga. Ipiranga convém bastante, por causa do Campeonato Gaúcho. O Joinville eu não acompanhei muito, eu vi alguns jogos, mas eu acho que o Botafogo tem total condições de ir para o Sul e ganhar dos dois times. Então eu tenho total confiança que o Botafogo pode ir lá e pode fazer duas boas partidas. E aí E aí E aí E aí